Olá cervejeiros, eu sou Meli, a gente se acha de cerveja, bem vindos a mais um episódio do Beer School Que a gente está fazendo um unboxing agora de um equipamento 100 litros da Dragon Beer Primeiro unboxing de equipamento de cerveja que você vai ver na vida Está descendo tudo, eu não vou poder ficar gravando porque é tudo pesado Mas a gente vai fazendo uma cena, vocês vão vendo durante o caminho e depois a gente faz um review do equipamento Música Agora está aí a cozinha Tribloco, pesando quase uma tonelada para ser levado em 4 O Matheus não faz nada, ele está com dor nas costas E o segundo problema que aparece hoje é que a gente perdeu uma cozinha bifásica e ela veio trifásica Ele está 220 ó, está tudo ligado 220 Mas está certo, não pode aterrar numa conta do momento Eu até quase liguei ontem para ele Eu quase liguei ontem para ele Ele está saindo com 3 ó e eu tenho terra ainda Mas pode ser que eles erraram só na fiação As bombas são 220 O cara não ia colocar bomba 220 e outra coisa trifásica Está aqui ó, compressor 220 É 220 O 220, ele vem 2 fios 110 Para virar 220 e 1 terra Por isso que tem 3 É então, isso aí, é isso aí Não, mas e o terra cortado ali? Não é terra O 3 é assim ó Isso aqui é aterramento O sítio 3 são 3 fases e 1 neutro O bifásico é 2 fases e 1 neutro É, e aqui é o aterramento Está certinho Só com a aterramento Só com a aterramento É, e aqui é o aterramento Está fechado, vai ser aberto Certo? Vai passar pela... Pelo piloto Aham Aí então o que você vai fazer? Você vai, no caso, você aperta A ignição E solta Aí vai acender o piloto Aham Aqui o piloto é aquela chevinha Aham Que ela nunca vai desligar É que nunca vai desligar Aí depois você continua apertado Você segura ela aqui? É, você continua apertado Mas uns 10, 15 segundos ele vai acender essa chama grande Aham Aham Entendeu? Aham Aqui é a regulagem do ar Do gás Aham Fogo vermelho, fogo vermelho e demais E aqui Você vai regular A chama Aham Então depois de regulado uma vez aqui Você não mexe mais nisso Você só pode ter um gás Só que daí tem uma solenoide que liga e desliga Aham Ah tá Que vai, vai estar ligada no controlador daí Isso Ah tá A hora que for fazer a sampa Ele vai ligar e desligar sozinho No tempo que você programar ele Aham Agora o eletricista chegou e tá realmente É um problema muito grande O sistema ele é trifásico E a gente pediu bifásico A gente não tem nem como colocar trifásico aqui Agora o bicho vai pegar Vai ser feio o negócio Vamos ligar lá pra eles E ver o que que vai acontecer Viu o seguinte cara Vocês me mandaram equipamento todo trifásico aqui E meu, meu contrato tá monocapsia Além de fazer cerveja de equipamento Ele serve de peça decorativa E pede pra ele me ligar Porque assim ó Tô tendo prejuízo enorme Precisa resolver isso aqui urgente Tá tudo trifásico aqui No contrato tá mono Eu não sei quem errou Precisa resolver isso aí Então o que aconteceu foi que eles Proporam levar todos os equipamentos de volta Na verdade só os equipamentos com motor A parte da refrigeração e a parte da cozinha Arrumarem lá e mandarem de volta pra gente Mas o problema é que esse equipamento já chegou um mês atrasado Agora a gente tá com medo de tirar eles daqui Deu um puta trabalho pra descarregar tudo Vocês viram até agora Carregar tudo de novo Então mandar pra lá E vai que demora mais um mês Mais dois meses pra vir Sem contar os custos que isso vai envolver Que eu acho que não vai ser nem viável pra eles Então a gente acabou ligando pra uns técnicos aqui E eles tão vindo pra cá E a gente vai ver o que que vai acontecer Se tem alguma saída pra fazer aqui em Toledo mesmo Talvez tenha que mudar A gente vai sair pro interno aí A gente tá fazendo com o tempo uma coisa Não foi muito caro Não foi muito caro Não foi muito caro Não foi muito caro Quanto é o preço, professor? Não é carinho Não é carinho Não Então eu ajudando Eu falei Vai custar mais caro Vai custar mais caro Por algum motivo que eu não entendi direito Não tem como puxar a rede trifásica aqui pro nosso estabelecimento Parece que ela não passa aqui na frente Que a rede trifásica mais perto Tá uns 400 metros Então o técnico veio aqui E ele propôs algumas coisas pra fazer Que é colocar inversor de frequência em cada um dos motores Pra cozinha vai ser bem simples fazer isso Um dos motores já tem inversor de frequência Do motor dessa panela aqui Vai colocar um inversor adicional só pra ela E vai funcionar Não vai ficar caro fazer essa alteração O problema é lá atrás Lá na refrigeração Porque lá tem motores muito potentes E talvez nem tem inversor de frequência pra potência daquele motor Por mais que isso vai ser caro Ele estimou quase uns 6 mil reais só em equipamento Eu acho que ainda vai ser mais barato do que mandar todos esses equipamentos pra lá Vai ter o frete de ida Arrumar lá E ter o frete de volta Então agora o Matheus tá ligando lá pra ele Tá conversando com um dos caras E a gente vai ver se eles vão aceitar essa é a nossa proposta Música Cara tem muita gente trabalhando aqui hoje né Colocando a manta asfáltica lá em cima O arcançado não tava dando conta Não tem como Tipo hoje a gente tá vindo uma estufa ali É Cara eu tinha pensado de pôr ele aqui ó Ele aqui? É Aqui não vai influenciar Você não precisa movimentar nada aqui dentro né Tá cara Lá atrás rola Porque a gente vai ter que dar um jeito de fechar isso daqui né Certo deixar a parada ali na frente Pressurizador A gente vai deixar ele aqui dentro tá Isso aqui ele não tem vedação nenhuma também né Vai usar álcool como fluido refrigerante e ele evapora A gente tá fudido A gente não tá mais fudido O que a gente vai fazer cara Depois de muita discussão De muita conversa Ligamos umas 10 vezes pra eles Eles acabaram aceitando os nossos termos De manter os equipamentos aqui E arrumar tudo aqui dentro Eu acho que até amanhã à tarde tudo vai estar funcionando perfeitamente Aqui atrás já foi trocado Já foi colocado o inversor de frequência Já tá funcionando a panela E a gente vai começar a usar daqui a pouco A ansiedade nessa hora bate forte E amanhã enquanto estiver fazendo a alteração lá na parte da recuperação A gente já vai tá abraçando Fazendo a primeira abraçagem aqui Aproveitando que tá o Milton aqui Milton ele faz parte da equipe da Dragon Beer Pra caso dê mais algum problema Ou caso a gente não saiba usar alguma coisa dos equipamentos dele Vai ter alguém pra dar um auxílio aqui Então amanhã a gente planeja fazer duas braçagens seguidas O plano é tá aqui 6 da manhã Os pôr Readcha Dig.com Olha pra quem está melhor Olha esse janeto aqui Nossa para que pôno é isso que está É do breakback, cara Sério? Det Hammers Nossa Cara, eu acho que é melhor agora iis o batra dele E não deixa espirrar pra fora. A empresa mandou isso daqui, obviamente eu não ia perder a oportunidade de fabricar um pouco de metanfetamina aqui nesse nosso novo laboratório. Ô Matheus, eu acho que a polícia vai baixar aqui depois desse vídeo. A polícia vai vir aqui depois desse vídeo. Aí fudeu. Porquê? Porquê? Saiu o filtro. 40 graus em Toledo, 58 graus dentro dessa roupa. Valeu! Valeu! Então é isso pessoal, esse foi o nosso resumo do unboxing. Acabou virando mais problema do que o unboxing em si. Isso é o que aconteceu no primeiro dia, nos três primeiros dias na verdade, pode não ter aparecido no vídeo, mas passou três dias durante todo esse processo. Eu imagino que passou umas 50 pessoas diferentes trabalhando aqui dentro, entre parte elétrica, parte hidráulica, a manta térmica, os técnicos elétricos lá e engenheiro elétrico também. Foi uma loucura essa semana, foi extremamente exaustivo, todo dia das 7 da manhã, depois das 10 da noite aqui. Mas tá super legal, o lugar tá ficando muito legal. Então continue acompanhando o vlog, eu vou fazer uns vídeos sobre aqui ainda, só que o foco dos vídeos não vai ser só aqui dentro. Semana que vem eu vou fazer o vídeo da primeira abraçagem aqui. Vai ser uma loucura, porque vai tá arrumando tudo ainda e vai tá fazendo uma abraçagem atrás da outra, num equipamento que eu não sou acostumado. Se vai ficar bom, se não vai ficar bom, isso é um mistério ainda. E depois que eu fizer esse vídeo, daí eu vou voltar pros vídeos padrões do vlog. Não percam os próximos vídeos, próximo vídeo, primeira abraçagem aqui. As primeiras 12 horas de uso do equipamento, vou falar o que eu achei bom, o que eu achei ruim, quais foram as vantagens, quais foram as desvantagens. E se você gostou desse vídeo, por favor, clique aqui embaixo em gostei, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Curte a nossa página lá no Face e compartilha lá pelo Face, a repercussão que o Facebook dá é muito maior que aqui no YouTube, eu não sei porquê. E sai nas outras redes sociais, tudo que eu tô fazendo aqui dentro eu tô colocando lá no Snapchat. Muito obrigado por estarem acompanhando o canal e por todos esses comentários que vocês deixam aqui embaixo. Até semana que vem gente. Falou! E aí